Novena a Nossa Senhora do Carmo Primeiro dia A vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do Evangelho, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinte Espíritos santos, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Oração para todos os dias. Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, sob sua proteção, subir ao monte que é Cristo. Assim como São Simão Estoque clamava pela vossa intercessão ao Maria Santíssima, nós também vos apresentamos as causas e necessidades de nossa vida, confiantes em vossos amorosos cuidados e nos sentindo seguros pela poderosa proteção que dispensais a cada um de nós. Virgem do Carmo, flor do Carmelo, vinha florida, esplendor do céu. Virgem mãe incomparável, doce mãe, mas sempre virgem. Sede propícia aos carmelitas, ó estrela do mar. Nós vos agradecemos e vos louvamos, nosso Senhor Jesus Cristo, por nos ter desdado vossa mãe como nossa mãe. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Salmo 1 Nós nos pedimos, ó Nossa Senhora do Carmo, que trilhemos sempre o caminho dos justos, comprazendo-nos todos os dias no serviço do vosso Filho Jesus e meditando na santa lei de Deus. Nesta novena, vos peço que intercedais por mim a Jesus pelas seguintes graças. Dizer agora quais são as graças que você quer que Nossa Senhora do Carmo peça a Deus para você. Iremos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, com glória ao Pai e a oração de São Miguel Arcanjo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso auxílio contra a malícia e os filados do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Oração final Consagração à Santíssima Virgem do Carmo Ó Maria, Mãe e Decoro do Carmelo, Consagro-te hoje e sempre a minha vida como uma pequena homenagem de gratidão por todas as graças que, através da tua intercessão, recebi de Deus. Tu cuidas com especial carinho dos que trazem devotamente o teu escapulário. Suplico-te que ampares a minha fragilidade com as tuas virtudes, que ilumines com a tua sabedoria as trevas da minha mente e que avives em minha fé, a esperança e a caridade para que eu possa, em cada dia, crescer no amor a Deus e na devoção para contigo. Que o escapulário atraia sobre mim o teu olhar maternal e a tua proteção nas lutas diárias e que eu seja sempre fiel ao teu Filho Jesus e a ti, evitando todo o pecado e imitando as tuas virtudes. Quero oferecer a Deus, através das tuas mãos, todo o bem que fizer com a ajuda da tua graça. A tua bondade me alcance o perdão dos meus pecados e uma constante fidelidade ao Senhor. Ó Mãe amabilíssima, que o teu amor me alcance um dia trocar o teu escapulário pela eterna veste nupcial e viver contigo e com os santos do Carmelo na felicidade do reino de teu Filho, Ele que vive e reina pelos séculos e os séculos. Amém. A vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do Evangelho, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.